Então, gente, boa tarde. Estamos iniciando mais uma semana temática de lógica conjuntos de topologia 2021, né, que faz parte do programa de verão da pós-graduação em matemática, né, e é um evento que já é tradicional, normalmente é um evento de uma semana, cinco dias, mas devido a todos esses problemas que estamos passando, devido à pandemia, e decidimos realizar em dois dias, apenas no dia 14 e 15 de janeiro, hoje e amanhã, e também celebrando o dia mundial da lógica, que é hoje, né, o dia 14 de janeiro. Então, é, feita essa breve introdução, eu vou, gostaria já de introduzir o nosso primeiro palestrante, que é um amigo pessoal, que é o professor Peter, da Universidade de Düsseldorf. Foi embora, Adalando. Está desligado o seu microfone, Adalando. Desculpa, saiu rápido aqui, não tive um problema. Estou escutando todos? Estamos, eu estou. Pronto. Com desculpa aí, mas vamos dar continuidade aqui. Então, o professor Peter, da Universidade de Düsseldorf, ele vai falar sobre a lógica das partições. Então, Peter, fique à vontade para projetar a sua apresentação e dar início. Vocês estão vendo, sim mesmo? Então, obrigado pelo convite, mesmo virtualmente, é bom estar em Salvador. Eu planejei essa palestra, não como palestra usual de resultados de pesquisa, mas era, na minha mente, pelo menos, espero que os organizadores concordem com isso, uma coisa para celebrar o dia da lógica mundial. E eu pensei que podia ter, tipo, alunos de graduação, gente, que talvez não sejam lógicos, sim, então eu escolhi um tópico que é bem fácil de entender para qualquer um. Mas, é um tópico que também está cheio de questões abertas, mesmo assim. Bom, eu escolhi isso porque cada matemático conhece essa coisa que você conta para um amigo, ou para a avó, ou para o neto, se você é velho já. que você faz pesquisa em matemática, ou quer fazer, e os outros perguntam, mas não, como assim, tem ainda questões abertas na matemática? Aí você tem que explicar que sim, que a gente sabe nada. E a lógica tem um pouco essa visão dentro da matemática. Às vezes, os matemáticos que estão longe da lógica, se perguntam, não, mas peraí, em lógica, o que dá para fazer? Lógica é o fundamento, é tudo claro, e a gente trabalha em outros ramos em cima. Mas, é, às vezes, matemáticos não sabem que tem questões abertas na lógica. Agora, foi por isso que eu escolhi esse tópico. Eu fui um pouco otimista de escolher isso, eu escrevi o abstract e escolhi o tema perto de Natal e pensei que eu podia ainda fazer um pouco de pesquisa até hoje, mas eu não consegui. A aula, durante a Covid, me paralisou totalmente. Então, é meio sem resultados grandes meus, mas é uma ideia, é um panorama legal mesmo assim. A lógica das partições é um fantasma matemático. Não sei se vocês conhecem essa noção. Vamos lá. Fantasmas matemáticos são algo que eu adoro. Eu sou um caçador de fantasmas. Fantasma matemático é um objeto matemático que não existe, mas que está querendo existir, que está se impondo, cuja ideia está iminente e tipo que já deixa traços nos trabalhos matemáticos, mas mesmo assim não existe. Vamos desenhar um fantasma, pelo menos. eu mesmo, eu escrevi a minha tese de doutorado sobre a conjunção de duas fantasmas, de dois fantasmas, o corpo de um elemento, um objeto mítico que não existe ainda, e os motivos. Mas agora eu achei um fantasma na lógica, naquela lógica das partições. Ela não existe ainda. para dar um exemplo de um fantasma, tipo eu falei dos motivos do corpo de um elemento, se vocês sabem que é isso, são belíssimos exemplos, mas um exemplo antigo que agora saiu do estado de fantasma é a raiz de menos um, a raiz de menos um, desculpe, meu português enferrujado. Durante algum tempo as pessoas só conheciam os números reais e sabiam que o quadrado do número real nunca pode ser negativo. E mesmo assim eles começaram a calcular coisas fingindo que existe uma raiz, uma raiz de menos um, tipo eles conseguiram calcular integrais impossíveis e coisas legais, mas sempre falando, ah, mas isso só é tipo uma heurística, um jeito de achar a resposta certa, mas não é algo que existe, claro. Mas, ah, ao longo do tempo eles começaram a aceitar que, que dava para juntar essa raiz de menos um aos números reais e ter alguma coisa, né, os números complexos que é consistente, que dá para, dá para inserir tudo isso na matemática sem contradição nenhuma, é simplesmente criar um novo objeto matemático assim, é só achar a definição certa. E, bom, isso é um ex-exemplo, agora esse fantasma raiz de menos um é real e indispensável. Eu vou falar a lógica das partições que ainda não fez essa transição, ela não existe ainda, mas ela quer, ela quer existir. uma outra imagem mental, isso, desses fantasmas, é o seguinte, é um gênio na garrafa, ele está vivendo lá na garrafa, mas você encontra a garrafa e ele diz, ah, me deixa para fora, me deixa existir, porque depois eu posso fazer coisas maravilhosas para vocês. assim, tipo, um fantasma também muitas vezes vem como uma promessa, algo que se você, se você conseguisse definir aquilo, podia ser muito útil. E a lógica das partições é assim também. Vamos lá. Bom, a ideia inicial é bom de explicar em termos de lógica clássica proposicional, porque isso é algo que todo mundo conhece. A gente tem essas operações e ou implica e não, às vezes também o pode ser somente ser, às vezes também falso e verdadeiro, constantes. E nós podemos formar fórmulas com esses conectivos, usando variáveis, né? Então, todo mundo sabe qual é a cara desse tipo de fórmula. E a gente pode se perguntar quando uma tal fórmula implica a outra. Sei lá. Provavelmente não. Beleza. Isso pode ser definido de vários jeitos. A gente pode criar axiomas que capturam essa relação de consequência, né? Quando uma coisa segue da outra. E a gente consegue também capturar isso em termos de semânticas. Usando tabelas de verdade. Onde a gente associa valores de verdade para as variáveis. Se é uma semântica possível. E a gente usa valorações. Por exemplo, a gente joga A para 1, B para 0, C para 1. E a gente checa todas as valorações. E sempre que o antecedente vai para 1, para o verdadeiro. Ou a coisa da direita também tem que ser 1. Aí a gente diz, ah, essa referência vale. Então, essa é... É o ponto de vista usual, tipo filosófico, que isso fala de verdade. Um outro ponto de vista é que essa lógica clássica proposicional fala de subconjuntos. Se a gente imagina um grande conjunto, onde todas essas variáveis, ABC, podem ser interpretadas como subconjuntos. Então, a gente pode traduzir essa afirmação A é verdade, B é verdade. É assim que a gente pode ler essas variáveis aqui. A ocorrência dessas variáveis nas fórmulas. A gente podia dizer A. Isso quer dizer... X está em A. Se a gente quer falar de algum elemento desconhecido, a gente pode falar disso. Ou a gente podia falar... A gente poderia pensar nisso como... Estão denotando um conjunto ou isso realmente é um conjunto, né? Algum grande superconjunto é. Aí... Não, isso é um símbolo ruim agora. Agora... A conjunção corresponde à interseção. Todo mundo sabe dessas coisas, né? A disjunção à união. A negação ao complemento. E... Bom... Talvez ainda essa aqui, o falso, corresponde ao conjunto vazio. O verdadeiro ao conjunto inteiro. Beleza. Agora... A... Lógica das patruções. É uma coisa envisionada, talvez não inteiramente, só por ele, mas... Principalmente... Por um cara que se chama David Ellermann. Ele tem um pouco uma cara de pescador velho aqui nessa foto. Talvez ele seja um pescador velho, entre outras coisas, porque ele é muita coisa. Ele fez mestrados em economia e filosofia nos anos 60, eu acho, nos Estados Unidos. E depois um doutorado em Chicago, em matemática. Ele publicou com Giancarlo Rota e com várias pessoas, sim, da matemática conhecidas. Mas depois foi para trabalhar no Banco Mundial, como consultor econômico. Publicou a vida inteira sobre um monte de coisas. Sobre a filosofia da mecânica quântica, sobre o marxismo até. Sobre a economia, um monte. Sociologia, mas também lógica. E faz uns 10 anos que ele está perseguindo essa ideia da lógica das partições. Aqui é a ideia dele, acho que é assim que ele chegou nessa ideia. Subconjuntos. Então, o Lerman também sabe um pouco da teoria das categorias. E foi assim que ele chegou nessa ideia. Subconjuntos daquele conjunto grande que a gente estava assumindo. Podem ser vistos como classes de equivalência de monomorfismos em set. O que é isso? O monomorfismo é simplesmente um mapa injetor entre conjuntos. Só que o mapa injetor, ele pode ir para qualquer lugar. Nesse conjunto grande. E ele podia vir de um outro conjunto e ter exatamente a mesma imagem. Então, essas duas mapas, esses dois mapas, eles deviam corresponder à mesma imagem. Portanto, a gente faz uma classe de equivalência entre os tais mapas. Dizendo que dois monomorfismos, dois mapas injetores, deviam ser equivalentes se existe um ismofismo. Uma bijeção entre os domínios aqui que deixa tudo como está. Isso simplesmente quer dizer que eles têm a mesma imagem. Claro que isso parece um jeito muito complicado de ser superconjunto. Mas é um jeito que faz sentido categorialmente. Que é expressado só em termos de flechas. E algo que dá para expressar assim, em termos de flechas, tem uma expressão dual. É um lance, uma julgada da teoria das categorias. Cada noção e cada afirmação tem uma noção ou afirmação dual que resulta revetando as flechas. E o conceito dual seria esse aqui. A gente podia, em vez de falar de monomorfismos, para um alvo fixo. Ao menos de equivalência, sim. De epimorfismos para, saindo daquele domínio fixo. Vamos chamar isso de que, que linha, como quociente. A menos de equivalência dada pela mesma ideia. Quando existe um triângulo assim, como uma bijeção aqui. E epimorfismo quer dizer uma passobra de tua. Foi simplesmente essa ideia inocente onde começou o Ellermann. Ele olhou para o conceito de subconjunto de um conjunto. sabendo que isso é de que a gente fala na lógica clássica. E dualizou aquilo. E chegou nessa coleção dos quocientes de N. Aí ele perguntou, será que tem uma lógica associada a isso também? Então vamos dar uma olhada de que devia falar essa lógica associada. Um epimorfismo, uma sobrejeção, é a mesma coisa que uma relação de equivalência. Se a gente tem uma sobrejeção assim, um mapa sobrejetor. Seria algo assim. Então a gente ganha uma relação de equivalência no conjunto domínio. Simplesmente é a relação que vale quando dois elementos vão para o mesmo aqui no alvo. E a gente pode denotar essa relação de equivalência desenhando essas linhas pequenas entre elementos relacionados. Então isso é a equivalência entre esses dois conceitos aqui. Sobrejeções saindo de X. São a mesma coisa que relações de equivalência. Porque dado uma relação de equivalência, a gente forma quociente. E o mapa quociente é uma tal de sobrejeção. E vice-versa, a gente pega essas coisas para imagens. Um outro ponto de vista sobre isso é que partições de um conjunto são a mesma coisa também. Partições. Uma partição de um conjunto é uma decomposição de um conjunto em partes disjuntas que cobrem tudo. Isso é o que a imagem aqui da direita mostra. E essas partes disjuntas simplesmente são as pré-imagens dos pontos aqui. Então é mais um jeito equivalente de descrever o que a gente está falando aqui. As subjeções são a primeira coisa que vem à mente quando a gente dualiza o conceito de subconjunto. Mas aí depois a gente tem coisas mais concretas para falar as relações de equivalência ou as partições. Tem mais um jeito de falar essa mesma coisa. Isso é a noção de relação de apartness. Eu decidi, conferindo com o Andréas, antes de não traduzir aquilo, apartness é uma palavra inglesa. Isso quer mais ou menos dizer uma relação que captura que duas coisas são diferentes. são distantes, que isso é literalmente, diria apart, ou são separadas por uma diferença assim. O que é uma relação de apartness? É simplesmente o complemento de uma relação de equivalência. Uma relação de equivalência, para lembrar, é uma relação binária que satisfaz... Ups, essas coisas... Eu esqueci de terminar a definição aqui. Ela é reflexiva, simétrica e transitiva. E todo mundo sabe que isso é exatamente o que a gente está vendo nessas imagens aqui. Uma relação de apartness é o contrário. Se a gente tem, digamos... Vamos ver, se eu me ferro agora... Isso aqui é uma relação de equivalência. Temos uma classe de equivalência com três elementos e uma classe de equivalência com dois elementos. E se a gente toma o complemento... A gente pega todos os pares que não estão aqui dentro. O que eu não desenhei são as... As relações de um elemento com si mesmo. Agora, o complemento seria... Essa aqui. Essas duas não são relacionadas pela relação de equivalência. Essas duas não são. E essas duas não são. E também... Assim. Quais são as... Tem uma descrição axiomática dessa coisa, relação de apartness. Assim, a gente simplesmente tem que pedir as negações da definição da relação de equivalência. Em vez de... A gente pensa esse símbolo como não igual. Segundo a relação de equivalência. Não igual no quociente. E aí... Nenhum elemento A é não igual a si mesmo. Se A não é igual a B, então B também não é igual a A. Simétrico também. E se A não é igual a C, então... Para todo B... Ou A é não igual a B, ou C não é igual a B. Porque se fosse o caso, então a gente poderia conectar os dois. Eles seriam iguais. É um pouco curioso de insistir tanto nessa negação da noção de relação de equivalência. Mas isso vem da... Do intuicionismo. Da lógica intuicionista. Porque lá, às vezes, não é fácil de afirmar que duas coisas são iguais. Pensem na... Nos números reais. Reais, sim. A lógica intuicionista, ou tipo, mais geralmente a matemática construtiva, ela só aceita provas construtivas. E se a gente tem dado dois números reais, é um jeito de dar, tipo, é dar um algoritmo que produz mais um dígito cada vez. A gente só pode afirmar que dois números reais são diferentes quando aparecem dois dígitos diferentes no mesmo lugar. Mas enquanto o algoritmo roda, a gente sempre produz a mesma coisa, a gente nunca pode dizer que eles são iguais. Então, igualdade é uma coisa difícil de afirmar na matemática intuicionista. Mas apartness, tipo não-igualdade, é um conceito primitivo, é algo mais atingível. Por isso que eles maximatizaram isso, e usam isso na hora de provar coisas intuicionistas. E essas relações de apartness fazem um certo papel na história de hoje. Beleza. Agora, a gente resolveu, então, de substituir os subconjuntos e o seu papel na lógica clássica com relações de equivalência, ou relações de apartness, ou relações de partições. Desculpa. Mas isso quer dizer o quê? Como isso se torna uma lógica? Bom, uma lógica, segundo uma definição padrão que muita gente usa, é dada por uma assinatura e uma relação de consequência. Tipo, a lógica clássica tem essas conectivas que eu desenhei, por exemplo, e relação de consequência, por exemplo, definida por valorações ou sintaticamente usando um sistema dedutivo. E é uma indústria, é nada novo de inventar a lógica de tal coisa. Tipo, a lógica dos politopos, a lógica de, sei lá o quê, lógica de lógica de x. Tipo, a lógica dos grafos, sei lá o quê. Funciona sempre assim, a gente descobre uns conectivos, umas operações que dá para fazer em objetos do tipo x. Por exemplo, se a gente fala de conjuntos, subconjuntos convexos de R3, politopos, digamos, tipo, fechos convexos de finitos pontos, de um conjunto de finitos pontos, então tem algo como politopo dual. A gente podia pôr aqui uma operação unária tomando o dual. Ou tem algo, tipo, dado dois politopos, a gente podia tomar o fecho convexo de ambos juntos. É algo que contém os dois. Seria algo como um supremo. ou a gente podia tomar a interseção, que vai ser complexa também. E aí, a gente tem as operações e a gente pode pensar como falar essas coisas, tipo, se algo é, digamos, se algo cobra o quadrado unitário inteiro, a gente podia dizer, então, isso conta como verdade, agora a gente usa avalorações e ver. Agora, a gente podia tentar fazer a mesma coisa com as partições. Mas aí, a questão é, qual vai ser essa assinatura? E, nesse momento, a gente já está encontrando uma razão principal para a não existência da lógica das partições. A gente não conhece a assinatura. A gente sabe algumas coisas sobre operações com relações de equivalência. Vamos começar falando de relações de equivalência, não de apartness, porque é mais comum, mais familiar. Tem esse fato fundamental, é super fácil de provar. Uma interseção de relações de equivalência, de novo, é uma relação de equivalência. equivalência. Agora, disso segue imediatamente, que, se a gente tem algum subconjunto de x vezes x, já estamos falando de relações sobre o conjunto x, então, a gente pode formar a relação de equivalência gerada com esse conjunto R. Simplesmente tomando a intenção de todas as relações de equivalência que contêm aquela R. E desse fato, segue que relações de equivalência ordenadas por inclusão, realmente, eles são conjuntos, então, a gente pode ordená-las por inclusão, elas formam um reticulado completo. Uma relação de equivalência sobre um conjunto x é uma relação de equivalência que ela é, em particular, um subconjunto, e, dado um subconjunto qualquer, a gente pode criar o fecho dela, a relação de equivalência gerada por ela, e esses são mapas de ida e volta, fazendo disso um reticulado, reflexivo, super reticulado, reflexivo, do conjunto das partes sobre x vezes x. Isso quer dizer que a gente tem um operador de fecho, tipo, gerando uma relação de equivalência e voltando para o conjunto das partes, e as relações de equivalência são os elementos fechados por esse operador de fecho, são os elementos que não mudam quando a gente aplica aquele operador de fecho. por que ele é um reticulado completo? Por que a gente tem a interseção de relação de equivalência? Isso cria ínfimos, e quando a gente tem ínfimos arbitrários no reticulado, então, também temos supremos, por que a gente pode defini-los como mais uma interseção, interseção de todas as coisas maiores. Então, a gente tem algumas operações disponíveis, entre relações de equivalência. Como eles formam um reticulado completo, a gente pode tomar ínfimos e supremos. Isso já é algo. Mas isso também não é novo. A gente sabe disso. Mas a nossa lógica das partições ou das relações de equivalência devia conter uma conjunção e uma disjunção, correspondendo ao ínfimo e ao supremo. como eu vou preferir de usar relações de apartness em vez de equivalência. Usei x aqui. Vamos ainda pintar essa imagem. Então, a gente tem essa coleção das relações de equivalência e a gente tem um adjunto disso. E a gente tem as relações de apartness em x. Também são certos subconjuntos. e a gente pode ir lá. Isso aqui, entre esses dois, a gente tem uma bijeção dada por complemento. Complemento de uma relação de equivalência é exatamente uma relação de apartness e vice-versa. Então, dado um subconjunto qualquer, x vezes x, a gente pode tomar o fecho em relação de equivalência e depois tomar o complemento. Isso aqui dá um operador às vezes chamado cofecho ou interior. É igual na topologia, quando a gente tem uma topologia em x, subconjuntos. A gente tem os abertos, a gente tem os fechados e ambos são certos tipos de subconjuntos. A gente pode tomar o fecho, isso é um operador de fecho de um conjunto qualquer, e a gente pode tomar o interior de um conjunto qualquer, isso vai para os abertos. Isso aqui é uma bijeção dada para tomar o complemento. Beleza. Agora, bom, a gente tem uma conjunção e uma disjunção naquela lógica. O que mais a gente a gente podia ter? Essa questão é bastante aberta. É uma questão antiga, colocada talvez também por outras pessoas, mas também pelo Giancarlo Rota, um matemático superimportante do século passado, da combinatória e, às vezes, um pouco de álgebra universal e coisas nessa direção. ele já perguntou, ele colocou isso como um escândalo de matemática. Ele falou, a gente classificou todas as operações possíveis que a gente pode ter entre subconjuntos, mas uma coisa tão básica e fundamental e importante como relações de equivalência, a gente não entende, a gente não sabe o que a gente pode fazer com elas. e levantou esse problema, ele pesquisou um pouco também, mas não chegou muito longe. E isso continua aberto. A gente não sabe que tipo de coisas a gente pode fazer com relação a este de equivalência em geral. Ups, lugar errado. Eu acho que também foi daí que o Elaman estava consciente do problema em si, que ele já colaborou com o Giancarlo Rota, ele me ensinou como mentor matemático dele. Bom, o Elaman notou que a gente tem umas coisas a mais, a gente pode importar todas as operações booleanas para as partições. Não só as operações, mas a gente pode começar com isso aqui, essa relação entre entre duas partições. A relação de refinação. A gente diz que é uma partição sigma de um conjunto fixo x, a gente sempre tem esse conjunto fixo no fundo. Se sigma é uma partição de x e tal é uma partição de x, a gente que sigma é maior que tal se sigma refina o tal. se todo o bloco de tal, tipo, tal é uma decomposição de x em blocos, é uma união de blocos de sigma. E, bom, a gente já me ensinou essas duas operações que existem pelo fato que temos um reticulado completo, um reticulado simplesmente. Mas a gente também pode importar outras operações booleanas, por exemplo, a negação. Como seria a negação? Ou como seria a receita geral? Se a gente tem, digamos, para fazer uma operação binária, se a gente tem duas relações de equivalência, ou duas partições. a gente pode simplesmente esquecer que elas são relações de equivalência, vê-las naquele conjunto das partes, x vezes x, fazer a operação binária lá, porque isso é um conjunto de partes, a gente pode fazer qualquer operação booleana aqui, e depois voltar para o nosso reticulado, onde a gente quer fazer as coisas. Eu vou começar a falar das relações de aparte, vocês já vão ver por aqui. a gente tem uma operação binária estrela, aqui a gente tem tal estrela sigma. E isso, claro, funciona com operações de qualquer aridade, todas as operações booleanas possíveis a gente pode importar, sim. foi isso que o element propôs, que pelo menos é algo, a gente já tem essas operações, a mesma quantidade que temos na lógica clássica. Bom, isso é verdade, mas ele não foi atrás e não pesquisou quantos conectivos diferentes a gente ganha assim, de fato. E essa foi uma das coisas que eu estava esperando elucidar um pouco nessa palestra, mas eu simplesmente não achei o tempo. A loucura Covid me paralisou. Mas, bom, resposta não sei exatamente, mas uma coisa que eu achei, que parece que o element não notou ou não disse, a negação definida assim, a gente pega uma relação de apartness, a gente faz a pega o complemento dela e depois gera a relação de apartness que vem disso. essa negação é constante com valor a relação de apartness minimal. É meio uma decepção. uma lógica sem negação já é algo que falta um pouco de, uma coisa tão básica para falar de verdade, de operações, algo que dá intuição à maioria das coisas que a gente quer fazer com lógica, isso parece não funcionar. eu cheguei também que uma operação assim, uma operação binária feita assim, não é constante. isso é bom, isso parece funcionar. Então, isso aqui já não cheguei a completar. Eu não sei, eu sempre ganho a mesma coisa quando eu tento isso em casos particulares. Sei lá, mas isso já mostra quão básico são as questões abertas aqui. A gente nem sabe quantos coletivos a gente ganha assim. Tipo, uma coisa que também já não sei é essa, se eu tenho um coletivo composto tipo isso aqui ou não sei e e implica algo assim. Eu posso fazer várias coisas. Eu posso avaliar essa parte tipo essas operações importadas funcionam assim. Eu vou para os conjuntos das partes, faço tudo lá e volto para as relações de apartness. Mas eu podia fazer uma parte aqui, voltar para as relações de apartness e ir de volta fazer mais operações e descer de novo. Isso não sai na mesma. Isso eu já tenho contra-exemplos. Então a gente tem mais opções ainda para operações compostas. A gente podia inserir operador de interior às vezes. Eu suspeito que não vão sair novas operações assim, mas é algo para checar. eu quero mencionar que tem que tem mais coisas que esses conectivos booleanos. Eu achei esses dois artigos aqui, Mainetti também era um cara que trabalhava junto com Rota e ele achou uma série de operações em relações de crenças que não vêm dessa parte booleana pelo que eu sei. Pelo menos ele ele gera elas de um jeito diferente. Também não sei se ele provou que elas são realmente diferentes, mas eu acho que sim. Não cheguei a ler os artigos com muito cuidado. Mas daí devem ver mais conectivos. Mas vocês estão vendo porque essa lógica das partições é um fantasma ainda. A gente nem conhece a assinatura. isso realmente é um estado deplorável. Uma questão interessante é essa. Como podemos saber que achamos todas as operações? Quando achamos elas? Isso foi o que eu me perguntei. Foi um problema colocado pelo Giancarlo Rota classifica todas as operações. Aí eu me perguntei como isso é um problema bem posto? Qual é a definição desse problema? Quando eu sei que resolvi tudo? Também isso já não é claro. Eu pensei no caso dos subconjuntos. Por que é que a gente lá sabe que a gente achou todas as operações possíveis entre subconjuntos um conjunto fixo? Bom, uma coisa fácil, uma resposta fácil, a mais fácil que encontrei é essa. Essa operação que associa um conjunto das partes é um functor. Se eu tenho um mapa entre conjuntos eu posso tomar pré-imagem, posso também tomar margem, mas vamos olhar essa aqui. E isso é o conjunto das mapas, eu vou escrever o para o conjunto das mapas para conjunto 01. Então esse functor é representável essa operação de pre-imagem ela é dada por pre-composição com f. E subconjunto A que vai para função característica de A. Agora se a gente pergunta quais são todas as operações possíveis num conjunto das partes. Essa coisa vai variar se a gente só fixa um conjunto. Dado um conjunto fixo X que tem um elemento A, a gente podia sempre inventar a operação A. Tira fora o A do meio subconjunto. Isso é uma operação não booleana que está lá. mas operações que funcionam sempre em todo o conjunto das partes só são as booleanas e por que isso? Porque bom eu preciso precisar essa coisa um pouco conjuntos que significa que uma operação está disponível uniformemente em todos os conjuntos das partes isso quer dizer que ela é compatível com essa pré-imagem aqui. Pré-imagem comuta com interseção disjunção união quer dizer e é isso que a gente consegue capturar sim. Então esse fundo ele é representado pelo 0,1 e as operações no fundo são as mesmas que as operações em 0,1 e essas sim a gente conhece pelo teorema da completude funcional da lógica clássica elas são todas geradas por por exemplo o NAND vamos fazer algo mais clássico conjunção e negação agora algo assim não funciona muito bem para partições porque bom qual é o fundo do qual a gente podia procurar um objeto que representa tipo conjunto subjacente do reticulado das relações de apartens por exemplo essa coisa não não tem um objeto que representa óbvio mas isso também depende um pouco de qual é a operação em morfismos que a gente quer colocar aqui então tem ideias desse tipo eu listei um pouco as ideias que eu tenho e entrei um pouco nessas considerações mas sem resultado por enquanto então essa foi a ideia que eu expliquei um pouco para quem estava no meu curso de álgebra categorial que eu dei aqui na UFPA eu brevemente mencionei o fecho algébrico de uma categoria se eu tenho uma categoria C em fundo para os conjuntos tipo pensa em fundo a conjunto subjacente eu posso olhar para as operações U elevado a N tipo que realmente tipo como isso quer dizer produto ponto por ponto e essas funções naturais U elevado a N para U essas operações daquele fundo esquecimento isso é o fecho algébrico isso mais ou menos captura as operações possíveis na categoria C mas eu olhei qual é o caso que a noção de morfismo usual entre conjuntos com relação de apartness é um mapa tal que a pré-imagem preserva apartness mas assim a gente só tem as operações triviais as projeções então não vem nada disso nem as supremas e ínfimos vem disso o tempo está correndo então não vou falar das outras coisas mas aqui tem uma proposta usar topos para isso que eu acho bastante promissora beleza eu nem falei ainda da promessa eu falei que fantasma matemático é igual a um gênio na garrafa que faz promessas de resolver problemas e tem essa coisa essa coisa essa promessa da lógica das partições é de resolver um mistério antigo da teoria da informação para isso a gente agora vai concentrar nesse ponto de vista de relação de apartens porque isso porque o Ellermann sendo filósofo ele cita filósofo sobre isso o que que significa saber algo o que significa ter conhecimento sobre os elementos de um conjunto isso significa poder distinguir esses elementos ele disse que a única coisa que a gente pode falar sobre elementos de um conjunto que não tem que são atômicos não tem mais propriedades é se eles são iguais ou não e se a gente tem uma relação que captura de quais elementos a gente pode dizer isso então isso é o que captura a informação tipo a relação de apartens para essa relação de equivalência vermelha seria essas coisas com a laranja a gente pode distinguir o ponto sozinho aqui dos outros três isso é a informação que temos e os átomos no mundo das posições segundo o elemento são as distinções ele abrevia faz a abreviação de ditz para isso o que é uma alusão à palavra bits o que vai na direção da teoria da informação e aqui vem a vamos fazer isso depois aqui vem uma uma tábula sobre coisas da lógica das partições bom a gente já falou isso em vez de subconjuntos ela é para falar de partições os átomos são os elementos no caso das subconjuntas e são as distinções de uma partição no caso da lógica das partições a coisa maximal é o subconjunto maximal tudo a coisa maximal aqui é a relação de equivalência minimal porque ela permite distinguir tudo é o número maximal de distinções de dits e bom ela define a lógica dela assim a gente ainda precisa de uma relação de consequência dizendo quais são as fórmulas válidas elas são as fórmulas tal que a gente insere para todas as variáveis certas relações de apartness a gente chega na relação maximal então ela usa um tipo de definição por valoração infelizmente eu já cheguei no fim do meu tempo sem ter falado nada da lógica das partições e a relação com a informação então vou só dar um sumário A lógica dos subconjuntos a lógica clássica ela pode ser entendida como base da teoria da probabilidade do seguinte jeito se a gente começa a contar elementos dos nossos subconjuntos e se a gente assume uma distribuição uniforme no nosso conjunto isso aqui tem sete elementos se a gente diz que todo elemento tem uma chance 1 sobre 7 de ser escolhido então a chance de cair num determinado subconjunto é o número de elementos dividido por 7 e assim a gente chega na probabilidade inicialmente só de distribuições uniformes mas de lá facilmente dá pra chegar em probabilidades arbitrárias agora a gente pode fazer a mesma coisa pra lógica das partições contando distinções e a gente chega onde o Ellermann afirma que aqui devia ser a teoria da informação ele disse isso com bastante evidência filosófica mas não tanta evidência matemática isso é uma coisa que eu comecei a trabalhar e infelizmente sem grande resultado pra conferir hoje mas eu quero dizer qual é o mistério e depois eu vou parar porque sei que estou sem tempo aqui teria tido um crash course sobre a teoria da informação dizendo de que ela trata infelizmente não temos tempo pra isso mas a teoria da informação fala de coisas que se chamam se a gente tem uma variável aleatória ela tem a teoria da informação define números chamado a entropia de x mais ou menos uma medida de quão caóticos são os resultados entropia junta de duas variáveis entropia condicional tipo se a gente sabe o resultado de y quão incerto é o resultado de x depois e isso a gente não precisa é a chamada informação mútua que mede quanto x sabe sobre y e sobre x é algo simétrico é uma observação na teoria da informação que esses números satisfazem as mesmas relações como contagem de elementos tem um diagrama aqui que está o sumário das equações aqui é justamente se a gente teria conjuntos com certo número de elementos e contar os elementos o comportamento seria exatamente aquele que a gente está observando entre esses números esses números mas esses números são definidos totalmente diferentes não tem nada como elementos aqui aqui vamos olhar essa é a definição de entropia é uma soma de coisas como logaritmo blá 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 é um número transcendente normalmente não tem porque ter uma tal um tal comportamento e esse é o mistério tem uma página na wikipedia falando desse mistério tipo cadê bom eles estão falando que isso devia ser alguma medida de algo mas aquele algo não existe eles não sabem definir é um fantasma matemático mas agora o eleman acho que abriu um caminho para chegar lá é isso que estou pesquisando no momento ele mesmo teve umas ideias mas não vai adiante acho que achei uns ingredientes que podiam continuar o caminho ele já foi embora e está fazendo outras coisas de teoria quântica hoje em dia acho que preciso parar aqui blá 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 sim vamos parar aqui ok muito obrigado Peter pela apresentação muito boa apresentação bem clara quem tiver alguma pergunta vamos dar pelo menos uns 5 minutinhos para não somar o tempo da apresentação do Alfredo alguma pergunta comentário por favor podem ligar o microfone claro Samuel pode ligar o microfone por favor e a câmera também se fizer faz tempo que eu não te vejo por exemplo o Juan também em seguida o Juan faz uma pergunta ou comenta alô alô eu não sei se a câmera vai funcionar porque eu liguei muito em cima da hora está meio sem funcionar mas eu vou levando aqui oi Peter tudo bem beleza tudo bem beleza Peter deixa eu só apareceu aí duas coisinhas uma eu vou colocar aqui no chat um link para um artigo de um pesquisador francês que ele é de teoria da prova é o Jean-Baptiste Joinet ele vem muito ao Brasil gosta muito do Brasil trabalha com o Luiz Carlos Pereira lá no Rio ele tem um negócio chamado colusões não estou colocando o link errado ele tem um negócio chamado colusões que ele diz que seria um tipo de relação que é diferente da relação de equivalência não seria uma relação de equivalência mas que de alguma forma caracterizaria partições também então eu acho que talvez isso aqui para as pessoas pode ser que ajude eu confesso que eu não lembro dos detalhes eu já vi apresentações dele numa dessas vezes que ele veio ao Brasil mas tem esse negócio aí de colusões então está aí o link para quem quiser ver o Peter também se quiser ver obrigado e aí Peter e aí Peter não é nem uma pergunta é mais uma provocação para obrigar você a ver minha palestra amanhã que é sobre partições também e que talvez a teoria da informação precise do axioma da escolha ou de uma parte dele porque amanhã o tema da minha palestra é que se não tiver o axioma da escolha e se por exemplo todos os conjuntos da reta forem mensuráveis tem partições onde haveria mais distinções para usar a sua terminologia haveria mais distinções que elementos aí ferrou a teoria da informação mas não precisa não tudo isso é baseado em conjuntos finitos realmente a gente pode começar sempre com uma com uma distribuição uniforme num conjunto finito e do comportamento nessas coisas já sai tudo eu já tenho um certo caminho envisionado tem caracterizações axiomáticos dessas noções de entropia e entropia relativa entropia condicional essas coisas eles são certos números associados a variável aleatório que tem que satisfazer só umas inter-relações e daí pode sair uma caracterização axiomática e não isso totalmente já sai do caso finito se a gente tem isso no caso finito então você está você está você está como se fala você está concordando com o cara de Israel com a Safcarag eu vou falar dele amanhã também a culpa não é da axioma da escolha a culpa é da axioma do infinito essa opinião dele não é bem a minha mas é interessante a gente discute isso amanhã que só fazer uma provocação aí pra amanhã beleza estarei lá valeu Samuel obrigado Juan pode ligar o microfone e fazer a pergunta Oi então eu estava pensando sobre essa aquela regra de três que você colocou ali tipo isso tudo parece sugerir que a a teoria da informação tipo do Shannon mesmo é um tipo de dual da probabilidade né de como se tomar mas em que sentido eles são duais assim você consegue descrever de uma forma mais concreta como essa dualidade tipo a a expressão lá da entropia muda de 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 mundo como é que é isso bom eu não sei dual eu acho tipo o início da história do element não tão convincente não sei porque a gente devia virar as flechas na verdade tipo o fato que que a coisa inicial é dual no sentido categórico não não tem tanto apelo para mim eu acho mas bom é verdade que até hoje a teoria da informação é sempre é formulada em termos de variáveis aleatórias mas o element também diz que de um jeito epistemológico na verdade ela devia vir antes da probabilidade ela devia ter uma motivação é uma definição do zero independente da noção de variável aleatória e a probabilidade devia vir depois isso é uma coisa que podia sair dessa abordagem fora disso eu diria que bom a teoria da informação se a gente baseia ela em variáveis aleatórias ela é tipo o que sai em escala grande a gente tem muitas repetições de um experimento descrito por uma variável aleatória então o que aparece no limite é descrito pela teoria da informação isso é um ponto de vista mas de realidade não sei também não vejo algo que merece o nome lá então num certo sentido é como se a probabilidade medisse a sua certeza o grau de certeza local dos eventos e tal e a entropia descrevesse a sua incerteza global isso é verdade isso é uma boa um bom direito de colocar isso então mais alguma pergunta comentário Peter só um comentário rápido acho que a gente já pode depois passar para a palestra do Alfredo você comentou ali o fato do Funtour ser representável o Funtour de sete em partes de x ser representável isso dava garantia você conseguir contar os conectivos no caso booleano mas isso era uma condição geral ou seja você conseguiu observar que sempre que for representável o Funtour for representável isso vai acontecer eu consigo contar conectivos em termos gerais ou foi uma coisa que você observou nesse caso em específico não é tipo sempre que o Funtour é representável então a gente pode reduzir o problema cadê a coisa aqui a gente pode reduzir a coisa para para ações do Funtour vamos chamar de isso é que a gente quer saber as operações do Funtour elevado a para o Funtour são a mesma coisa que as operações do objeto representante isso é geral isso é lemar de unida e no caso do conjunto zero um todas essas coisas foram classificadas e a gente sabe pela completude funcional que basta ter negação e conjunção para gerar tudo agora isso não é o caso tipo para um conjunto de três elementos já não sei o que acontece é bastante interessante o que o que dá para dizer sobre a geração de operações a partir de outras eu recentemente aprendi sobre o caso dos números reais aqui todas as operações dos números reais quase basta adição para gerar tudo adição e operações unárias nos números reais isso é bastante doido mas dependendo de que tipo de objeto aparece aqui a gente pode estudar aquilo que é mais concreto do que um fundo ou a coleção de todas as relações em todos os conjuntos possíveis tá é o antes vou comentar aqui só que ele for representado por um conjunto finito algo razoável tipo sempre a gente pode olhar o objeto que representa né a gente não pode necessariamente enumerar todas as operações possíveis mas tipo no caso dos números reais tem resultados fortes nessa direção tipo um subconjunto a única operação binária que a gente precisa é é a adição e tudo o resto sai por composição Beleza então muito obrigado mais uma vez Peter pela sua apresentação mais uma vez contribuindo com a gente aqui da UFBA pra quem não não viu tem um curso de teorias algébricas que ele deu pra gente aqui naquele período que a gente estava no início de pandemia sem saber o que ia acontecer então Peter com uma boa vontade deu um curso de teorias algébricas o curso está gravado está no nosso canal do Youtube então muito obrigado Peter mais uma vez participando pela primeira vez da nossa semana na temática mas convite fica aberto pra você apresentar sempre que for possível obrigado Peter Obrigado foi me convidado Ah eu preciso é agora obrigado Peter vamos lá para o próximo Alfredo Olá Alfredo tá no bem tá então estamos indo apesar da pandemia né então Alfredo atualmente está fazendo um pós-doutorado na USP e já é bastante conhecido na nossa semana temática é baiano então sempre que tem a semana temática é no programa de verão a gente faz o convite ele vem e aplica sem 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 pensar né quase meio rápido não tudo bem eu aceito vou lá vou falar infelizmente dessa vez não pode ser presencialmente mas não 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 tá faltando a sua presença então você já é mais um veterano da semana temática é verdade acho que já é a quarta vez que eu quarta vez que eu apresento aqui obrigado pelo pelo convite tá vamos lá tá posso começar então né claro beleza valeu eu acabei de ver aqui a mensagem do Samuel vamos lá vou compartilhar aqui a apresentação aqui por favor me informem se vocês estão vendo a apresentação aqui até o momento só tô vendo você né apresentação agora tá carregando tá é então na apresentação eu fiz os slides em inglês mas eu vou falar em português né bom a gente vai falar sobre desculpa Fred eu não tô conseguindo ver a sua apresentação mas alguém não tá conseguindo é um problema eu vejo ela pode seguir sim pode seguir eu tô vendo agora tá tá beleza então a gente vai falar sobre modelos biinterpretáveis de subsistemas de Moss Kelly a teoria de classes certo eu vou explicar bem o que que isso qual é a ideia disso e o que que isso representa então vamos começar com algumas preliminares né a gente vai usando o conceito de interpretação a gente vai tentar caracterizar o sistema de o sistema MK né vou a partir de agora vou falar MK o sistema MK e a ideia é verificar que ele tem a propriedade de ser tight e essa propriedade é mínima em relação a essa a essa teoria o que que significa ser tight basicamente eu vou também explicar o que é biinterpretação mas pra gente entender já que já tem uma ideia preliminar é ser bem interpretável é uma forma de relacionar modelos e teorias certo ou seja é uma forma de ser igual ou igualmente expressível certo vou colocar aqui igualmente expressível certo expressa a mesma potência né tem a capacidade de expressar as mesmas coisas né se duas teorias são biinterpretáveis ser tight significa que a teoria ela ela restringe os modelos ela todos os seus modelos são únicos a menos de biinterpretação ou seja se dois modelos são biinterpretáveis então eles são isomorfos certo então isso é um tipo de categoricidade parcial da teoria né e o fato é que a gente vai tentar mostrar é um trabalho ainda em andamento então talvez alguns detalhes ainda precisam ser checados mas a ideia é que é provar que o sistema Kellen-Morsey ele tem a propriedade de ser tight isso foi provado por ENAIAT e ele é minimal em relação a adição de classes né a gente tem a teoria de classes MK e a teoria Zermelo-Frenkel seria digamos a outra versão vamos dar um pouco pra frente vamos definir o que é uma interpretação rapidamente uma interpretação é um mapeamento entre duas linguagens que preserva a estrutura booleana é como por exemplo você pode ver aqui nesse exemplo certo esse exemplo ilustra não é exatamente não é exatamente a definição mas ilustra o que significa preservar a estrutura booleana uniformemente substitui os predicados ou seja cada predicado digamos o pertencimento ou a igualdade qualquer outro ser maior né qualquer predicado da da outra linguagem pode ser substituído por uma fórmula que tem aquele número de o mesmo número de variáveis livres que a enaridade do predicado certo ou seja uma fórmula fixada na outra língua e uniformemente substitui os vincula os quantificadores né algo assim né existe x pertencente a u e u é uma classe em L2 né classe aqui no sentido mais geral né significa u é uma fórmula certo uma fórmula com uma variável livre certo e possivelmente alguns parâmetros se você estiver falando o modelo teoreticamente certo a gente diz que uma teoria interpreta uma outra quando ao usar uma interpretação entre as linguagens a teoria prova a versão interpretada de todos axiomas da outra teoria então você tem interpretações de vários tipos né o modelo estándar da aritmética é uma interpretação você pode ver isso como uma interpretação de PA em ZF certo por exemplo isso é um exemplo o universo é simplesmente a fórmula que diz que existe o ômega ser maior é o pertencimento a soma é a soma ordinal que você define recursivamente e assim por diante certo então o modelo teoreticamente fica mais ou menos simples de visualizar o que está acontecendo então dizer que um modelo interpreta através de um de uma interpretação I um modelo N significa que ele consegue de que você consegue definir uma cópia isomórfica do N dentro do N certo é basicamente isso se você pensar no modelo teoricamente beleza já uma interpretação é uma relação mútua certo é uma relação de interpretação entre duas coisas né mais ou menos como se você nesse exemplo aqui se dentro do M do N tivesse uma cópia definível do M certo um triângulo certo esse caso seria uma interpretação é uma interpretação mútua certo ambos se interpretam entre si né a bi-interpretação exige um pouco mais do que isso é como se eu não só interpreto como eu preservo todos os teoremas eu preservo todos os teoremas exatamente como eles estão e o isomorfismo modelo teoricamente significa que o isomorfismo certo esse isomorfismo quando você faz em dois níveis aqui ele é definível dentro do modelo vou um pouco para frente vamos ver a interpretação básica se eu interpretação se eu tenho interpretação entre uma teoria t2 e t1 e uma interpretação j de t1 e t2 elas formam a bi-interpretação se eu consigo se tem uma função definível em t1 e uma função definível em t2 tal que para toda fórmula quando eu faço a interpretação de ida e de volta eu tenho eu tenho uma fórmula equivalente né basicamente isso preserva de um certo modo o que está acontecendo nessas fórmulas aqui quando eu interpreto duas vezes elas são equivalentes em t1 elas são equivalentes em t2 você pode pensar que a a bi-interpretação significa que não só existe uma função entre um e outro como a existe uma interpretação entre um e outro como a interpretação ela é inversível certo você pode pensar mais ou menos dessa forma beleza se alguém tiver alguma pergunta de esclarecimento eu prefiro que fale durante a apresentação tudo bem estão todos comigo né só dá um de vez em quando é importante ter um ping oi estamos aqui então seguindo a bi-interpretação significa mais modelo teoricamente significa mais menos o que vocês estão vendo aqui né você tem um modelo um v1 um v2 você tem as cópias isomorfas entre um e o outro e modelo teoricamente o que significa a bi-interpretação além da interpretação mútua é que essa flecha aqui que eu estou pintando em vermelho vocês conseguem ver o que eu desenho aqui a 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 sim tá vocês conseguem ver né a essa flecha então que eu pintei em vermelho aqui ela é definível em v1 você pode pensar modelo teoricamente que a interpretação significa que não só você tem as cópias iteradas de um modelo no outro como os próprios modelos conseguem reconhecer essas cópias como cópias de si mesmo certo então é isso isso pra gente definir a noção base e em relação a isso existem resultados recentes um resultado do NIA que eu e o Hankins acabamos descobrindo eu e o Hankins juntos acabamos redescobrindo né de que ZF é tight o sistema de ZF Zermelo Frenkel ele é tight o que significa isso não existem dois modelos de ZF biinterpretáveis né a não ser que eles sejam isomorfos ou seja uma propriedade forte de categoricidade né tem uma extensão desse resultado também que é de que se a gente exige se a gente filtra os modelos de ZF que são bem fundados então não existem nem casos de interpretação mútua né isso tem algumas consequências pra forcing de que de que toda vez que você faz forcing de um certo modo você perde informação né por exemplo você ao fazer forcing você sempre tem que tá indo pra um modelo não bem fundado por exemplo né você faz um forcing que pode ser convertido em interpretação né um tipo de forcing que pode ser convertido em interpretação e mais do que isso o sistema MK o sistema de classes MK ele é tite só pra explicar brevemente o que que é o sistema MK significa que o sistema que é o emorce significa basicamente que você adiciona classes de modo impredicativo ou seja você pode adicionar você tem que vale o axioma da compreensão irrestritamente né pra classes você pode usar como parâmetros classes para definir novas classes e assim por diante né é isso é diferente por exemplo de NBG o sistema mais conhecido de classes né que seria uma versão mais tímida da adição de classes onde você adiciona apenas aquelas classes que são definíveis a partir de parâmetros em conjunto certo você não pode não tem muito mais do que isso né MK tem essa propriedade beleza mais adiante e essa foi uma pesquisa que eu desenvolvi em detalhes com rankings e apresentei na semana temática do ano passado esses resultados que é o seguinte que ao retirar axiomas de ZF quando você retira axiomas de ZF nesse caso no primeiro aqui você está tirando axioma das partes né esses FC- é tirando das partes você não precisa você tem o axioma da escolha basicamente o que você está fazendo é retirando axioma das partes né sem axioma das partes a teoria deixa de ser tight ou seja você consegue gerar produzir dois modelos biinterpretáveis e não isomorfos certo dessa teoria e de forma semelhante também ou melhor não a técnica para provar isso é completamente diferente mas aqui também né Z que seria a teoria o sistema ZF sem o axioma da substituição ele também não é tight ou seja tem modelos biinterpretáveis não isomorfos na verdade nesse caso no caso de Z o resultado é um pouco mais forte o que significa que todo modelo de ZF é biinterpretável com o modelo não isomorfo de Z é um pouquinho mais forte mas beleza o que que esses resultados eles indicam né eles indicam que bom eles dão o cheiro de que ZF é minimamente tight certo ou seja essa propriedade de ser tight de ser apertada essa categoricidade parcial seria uma característica minimal de ZF ou seja eu posso dizer né eu poderia caracterizar ZF como aquele sistema de teoria dos conjuntos que minimamente é é bem axiomatizado né no sentido de que tem algum grau de cartograficidade certo ou seja não é ambíguo a respeito da expressividade dos seus conectores e etc então é isso então a minha pesquisa nos últimos anos tem sido na direção de usar essa propriedade de tight para caracterizar sistemas né como esses sistemas que incrivelmente parecem muito muito sólidos se você imaginar né bom você tem uma vez estabelecido ZF como um sistema de teoria dos conjuntos nunca mais houve grandes discussões sobre se algum desses axiomas deveria ser retirado ou não etc já que tem um sistema completamente aceito digamos pela comunidade ou pela maior parte da comunidade né você pode considerar que teria os conjuntos construtivos e etc mas existe uma grande estabilidade nos axiomas de ZF o que não é a mesma coisa para no momento em que você começa a tentar adicionar axiomas ao tentar adicionar axiomas sempre tem muita discussão né então o fato de ser minimamente tight explicaria essa nota histórica certo de um certo modo então vamos um pouco para frente agora vamos falar sobre o que a gente vai o que a gente vai mostrar aqui mesmo tentar mostrar aqui né vamos tentar então caracterizar uma escada né uma escada entre ZF e a teoria Kelly-Morsen certo ou Morse Kelly certo a gente vai fazer uma escada entre eles o que significa isso bom você tem o axioma da compreensão primeiro você tem que incluir na linguagem de ZF classes certo então você faz isso com ZF linha como eu anotei aqui então você inclui a linguagem um novo tipo de variável tem diversos modos de fazer isso um deles é através da inserção de uma variável mas tem outros né tem como se manter em primeira ordem normal certo com um tipo de variável você inclui classes faz ZF incluir classes e depois você vai pela complexidade das formas né inserindo a compreensão certo ou seja as classes tais que valem uma certa fórmula né esse aqui seria o axioma de o axioma de compreensão para as fórmulas sigma n certo o que significa basicamente ser sigma n que você tem existenciais intercalados com universais n vezes basicamente isso que significa né existenciais com universais encaixados um no outro e não restritos né ou seja você não tem um existe x pertencente a alguém algo assim certo então esse seria o axioma da compreensão para a fórmula sigma n beleza então você teria nesse caso uma família de teorias por exemplo ZF ZF linha mais a compreensão zero a compreensão 1 a compreensão n e assim por diante e ao fazer a união de todos esses você faz a união de todas essas teorias você vai ter o sistema que ela é em mãos beleza e basicamente NBG certo a teoria mais conhecida a teoria de classes é basicamente o primeiro o primeiro passo é o primeiro passo dessa hierarquia certo e essa hierarquia ela é realmente importante porque a gente está falando desse axioma esquema e limitar ele por complexidade é a forma de estratificar mas eu não vou entrar é a forma de estratificar de modo significativo as teorias até o que ela é em mãos certo mas eu não vou entrar em tantos detalhes sobre o porquê disso então vamos lá vamos prosseguindo aí com a nossa questão né a teoria de classes com compreensão N ela é tight a gente quer estabelecer a minimalidade de Kelly Morsey ou Morsey então a ideia é provar que todas essas teorias né pra todos esses N existem modelos interpretáveis não isomorfos certo bom então como que a gente vai começar a atacar esse problema a gente quer a gente quer gerar modelos de Kelly Morsey com grandes propriedades de definibilidade então a gente vai fazer algo similar aos construtíveis certo então a gente introduz aqui uma construtibilidade interna certo uma ideia de construtibilidade interna então se você tem uma classe uma classe A então tomar essa operação que eu chamei de LB certo o LB do A o LB do A o nível 0 é o próprio A e a partir disso é dado recursivamente pela inclusão de classes definíveis que são subconjuntos de A essa é a diferença em relação aos definíveis o que significa basicamente que eu estou mantendo a todos os níveis eu só estou introduzindo classes de um único nível você poderia pensar se o A fosse os reais se o A fosse os reais o que eu estou introduzindo nesse caso são no primeiro nível são os subconjuntos de reais definíveis no modelo dos reais por exemplo no segundo nível eu estou pegando os subconjuntos dos reais de novo que são definíveis só que agora eu posso possivelmente usar parâmetros como parâmetros os conjuntos de reais obtidos no nível anterior certo então eu estou progressivamente fechando o conjunto dos subconjuntos de reais certo ao fazer isso interativamente certo bom um corolário imediato dessa definição é que o modelo padrão o modelo estándar de NBG o modelo tradicionalmente falado de NBG é justamente pegar os definíveis em V certo e aqui seriam as classes certo as classes seriam conjuntos definíveis em V os subconjuntos definíveis em V e isso é um modelo de NBG tá beleza então vamos agora para fazer um breve aquecimento vamos provar que o sistema NBG não é tight ou seja o primeiro grau o primeiro grau da nossa hierarquia né seria ZF linha mais compreensão zero esse primeiro nível ele é ele não é tight existe um existe um modelo existem dois modelos biinterpretáveis não isomorfos o que você faz para isso né imagina uma classe definível no primeiro nível nesse LB1 e a gente dá o nome de A imagina que tem que provar que existe um A que é definível e não é membro certo tem que provar isso mas não é exatamente complicado tem a ver com coisas que a gente vai ver um pouco mais para frente mas toma uma classe definível que não é membro certo desse L1 a gente chama de M aqui e seja N o modelo em que eu simplesmente adiciono o A como um conjunto ou como uma classe dentro desse desse M ou L1 né então a gente tem que mostrar nesse caso que o N ele é definível em M certo para isso o que a gente faz a gente simplesmente vai dar um nome arbitrário para o A para fazer a interpretação a gente dá um nome arbitrário a gente chama ele de conjunto vazio e a gente faz um shift de todos os elementos todos os conjuntos do V colocando eles com a coordenada 1 para poder diferenciar do vazio e as classes a gente simplesmente diz que são todos os caras que que não são não estão em VK né não estão VK só para VKpa né no caso Kappa é só para indicar porque a gente vai falar bastante disso Kappa é algum cardinal inacessível primeiro cardinal inacessível uma forma de escrever o modelo de ZF em vez de escrever V estou escrevendo como VKpa com Kappa um cardinal inacessível então basicamente você define desse jeito depois você tem que agora definir o pertencimento de modo que satisfaça isso né ou seja realmente capture esse novo elemento introduzido arbitrariamente e para isso é só fazer um ajuste e usar a fórmula que define o A para fazer isso né digamos que essa fórmula FI é a fórmula que define A define a classe A então tomando essa fórmula você vai simplesmente falar que pertencer a A significa valer essa fórmula como A é uma fórmula única então isso é uma classe única então isso não vai atrapalhar tanto na formação dessa interpretação então com isso você tem que N interpreta que o modelo M interpreta o modelo N o modelo N eu preciso ter uma fórmula uma forma de eliminar o meu A certo ou seja eu preciso saber como eliminar o A da minha interpretação como uma interpretação do M em N seria simplesmente eu eliminar o A para isso eu posso dizer que simplesmente existe alguém que não é definível em V por exemplo poderia fazer isso tem outros modos mas a interpretação ela de fato é uma interpretação mútua e como eles tem o mesmo V a parte conjunto dos dois modelos é o mesmo por causa de um resultado com rankings que eu fiz com rankings isso significa que ao ter esse mesmo V essa interpretação mútua tem que ser uma bi-interpretação certo isso não é tão complicado de estabelecer mas por eles terem o mesmo V a interpretação mútua nesse caso gera a bi-interpretação certo então beleza então a gente tem nesse caso dois modelos não isomorfos e bi-interpretáveis de NBG significa que NBG não é tight certo esse é só um exemplo simples a coisa começa a ficar complicada quando você tem que adicionar mais elementos né então vamos continuar agora com essa construção interna o que significa a gente tem o L1 a gente vai agora continuar essa progressão certo e a gente vai continuar insistentemente esse é um dos pontos chaves do que eu tenho conseguido que eu tenho tentado fazer aqui de que é insistir nessa construção vamos ver o que que acontece com isso né então primeiro a gente tem uma a gente precisa estabelecer uma forma de representar as novas classes né então a gente representa as classes com os parâmetros em conjuntos a fórmula que define ele e o nível né o nível 1 aqui no caso certo de quando ele apareceu tudo bem então ao fazer isso você vai ter digamos que a classe C ela é representada mais ou menos por essa fórmula e a gente vai identificar por isso então isso é uma técnica padrão né essa segunda parte aqui é esses modelos onde você tem o V por exemplo todo V consegue definir os predicados de satisfação parciais o que significa eu consigo definir o predicado eu não consigo definir o predicado de satisfação para todas as formas certo pelo teorema de Tarsk mas é possível em V definir os predicados de satisfação parcial parciais o que significa os predicados de satisfação para fórmulas sigma N por exemplo tudo bem então isso significa que bom em L1 todos os predicados de satisfação todos os predicados de satisfação de V eles são definíveis em V o que significa que eles são membros de L1 como eles são membros de L1 isso significa que eu consigo definir em L2 certo ou seja no próximo nível eu vou conseguir definir o predicado de verdade certo eu vou conseguir definir o predicado de verdade para V em L2 certo ou seja o segundo nível ele tem o predicado de verdade para o nível zero tudo bem ele contém o predicado de verdade para o nível zero então de forma geral você vai ter algo algo assim nessa hierarquia dos construtíveis ao pular dois níveis você vai conter uma representação do predicado de verdade para os dois níveis anteriores certo e isso vai prosseguindo nessa nessa escala você tem que ter um pouco de cuidado aqui é importante que você represente na hora de representar as classes você coloca os parâmetros vai ser uma árvore digamos de dependências cada um você vai ter então o nível onde ele acontece que é o alfa a fórmula que define ele e aqui os parâmetros usados nessa fórmula e os parâmetros então são coisas de níveis anteriores ou seja vai ser algo do tipo um beta com uma fórmula teta e parâmetros t linha certo então você teria outras classes aqui e também é fácil ver que essas árvores de dependência elas são elas vão ter profundidade finita por causa da fundação você tem fundação a gente está falando de números então essas representações elas acabam beleza então eu consigo representar as classes desse jeito com parâmetros até eu chegar no último nível que seria uma fórmula definida com parâmetros em conjuntos certo em V então você tem essa árvore de dependência e você consegue representar esses níveis beleza então você você prossegue com com esse com esse processo beleza para representar o predicado de verdade você vai ter que fazer usar a representação de Guedon né e você tem uma função F que faz que vai substituir você pode dentro das representações de Guedon fazer a substituição das formas né se você por exemplo tiver uma fórmula uma classe A que é representada por uma fórmula FI A então se o A é usado como parâmetro eu posso usar eu posso definir uma função F que faz a substituição de A pela definição de A significa pertencer a A significa valer a fórmula A pertencer a alguma coisa é simplesmente falso né classes não pertencem a nada e ser igual a uma outra classe significa ter definições equivalentes certo então você com essa função agora você consegue representar os predicados de verdade né você vai representar os predicados de verdade aqui tem um pequeno detalhe de como fazer isso funcionar de modo geral você tem que fazer usando todos os níveis mas isso significa basicamente que você não só define os predicados de verdade como você consegue capturar eles com uma fórmula única né esse predicado que está escrito aqui ele simplesmente está dizendo essa classe ou seja a classe S.A eu não estou definindo o predicado de verdade por um nível A eu estou dizendo aqui isso aqui é um predicado de verdade para a classe A ou seja bastou que ele esteja lá dentro do modelo eu consigo capturar ele usando essa fórmula com parâmetro no ordinal tá beleza bom agora o que que acontece esse modelo esse processo ele vai acabar onde né a gente precisa continuar continuar com a geração de classes até que a gente tenha um modelo de Kelly Morse certo então veja só tudo funciona mais ou menos bem até o cardinal inacessível do modelo por que isso porque todas as minhas representações estão usando ordinais aqui certo eu estou falando do predicado de verdade em relação ao nível A etc etc certo eu estou representando as classes usando aqui um ordinal então tudo está funcionando bem até o cardinal inacessível mas será que a gente pode continuar né então a gente não tem mais ordinais para representar como que a gente faz então ao invés de usar ordinais agora para poder continuar esse procedimento a gente tem que usar o tipo ordinal ou seja basicamente a gente vai usar uma classe uma classe que representa o ordinal ou seja você pode pensar mais ou menos assim como um exemplo um exemplo básico você pode imaginar que é a seguinte situação é você tem o ômega né bom eu posso representar o ômega mais um como a sequência que começa no ômega ou desculpa que começa no em vez de começar no zero ela começa no um ela chega ela não termina certo aqui tem um limite né e depois de todos eu coloco o zero tudo bem então nesse caso eu represento como aqui eu tenho uma relação de ordem né uma relação de ordem estrela então eu represento esse cara tem o mesmo a ordem ele tem o mesmo tipo ordinal do ômega mais um então eu vou representar o ômega mais um como o ômega com uma nova ordem que seria essa ordem estrela e da mesma forma a gente pode representar os ordinais acima do meu capa acima do meu capa cardinal inacessível eu posso representar esses ordinais pelos seus tipos ideais pelos seus tipos ordinais que são esses rearranjos do capa né tudo bem e claro isso só pode funcionar pra todos pra ordinais que tem a mesma cardinalidade do capa ou seja pra todo mundo que tá antes do sucessor do capa certo beleza então se o ordinal ele é representável certo então a gente pode continuar a construção certo então note quando eu chego no meu L capa certo o meu LB capa pro meu capa eu tenho ainda vários tipos ordinais pra frente eu tenho o capa mais um que é fácil de definir eu tenho capa mais dois capa mais capa que seriam esses essas operações com esses pontos né beleza então todos eles são representados em qualquer nível certo mas pode ser que ao subir demais eu continuo subindo uma hora esses esses ordinais esses rearranjos dos ordinais já não são mais definíveis certo então esse é o momento onde a gente a gente acha que esse processo vai parar se não parar aí bom deu tudo errado porque daí a gente não vai ter a reflexão não vai ter um modelo de Keleimorce então vamos ver o que acontece aqui nesse caso então o processo de geração como a gente acabou de falar ele vai parar quando a gente não puder mais definir dentro do L o L alfa esse L B alfa a gente não for mais capaz de definir esse ordinal certo isso significa que bom a gente não consegue porque aqui tem um truque técnico que você tem que usar o axioma da escolha e aqui só um comentário por causa disso o V tem que ter AC tem que ter o axioma da escolha ele tem que valer o axioma da escolha no meu modelo conjunto base com o axioma da escolha eu consigo mostrar que o alfa se existe uma sequência cofinal então eu posso definir ele então o processo continuaria certo posso representar e assim por diante então não pode ter nenhuma sequência definível cofinal certo então a gente vai chamar esse cardinal o primeiro que não tem uma sequência cofinal definível no nível anterior a gente vai chamar isso de ordinal não computável certo que não pode ser computado a partir dos níveis anteriores certo a gente vai chamar esse esse ordinal de eta certo vai ser o nosso eta tá aqui beleza e aí que vem a coisa a coisa interessante né que é vai valer então a reflexão pra o L o L de eta certo o L B de eta ele vai ser exatamente o momento onde a reflexão o princípio da reflexão vai valer certo isso isso aparece no lema fundamental pra provar a reflexão que é esse que está aí se você tem uma fórmula fi e um ordinal alfa tal que os os pra toda fórmula existe um ordinal menor do que o eta tal que todo existencial tem um exemplo dentro do dentro do nível de alfa certo dentro do nível de alfa vai ter um exemplo pra o que a gente quer certo e pra provar que isso vale a ideia é que você vai fazendo o completamento toda vez que você pega os parâmetros no seu nível inicial vai ter um menor nível onde valem onde vale a fórmula então você pega e toma o menor nível onde todas essas coisas valem agora você pega o menor nível onde todas valem com parâmetros no nível onde você estava considerando e assim por diante ao fazer isso você se você supor que isso não existe então você seria capaz de definir uma sequência cofinal de tamanho ômega com o cardinal com o ordinal eta então isso geraria um absurdo e portanto vai valer esse lema fundamental a partir disso então a gente vai ter o princípio da reflexão significa pela prova padrão do princípio da reflexão que você faz você toma todas as subfórmulas acha o nível todas as subfórmulas de uma fórmula dada faz acha o nível do ordinal que digamos satisfaz esse lema para todas as subfórmulas e daí por indução você prova que vai valer isso ou seja toda a fórmula toda a fórmula vai ser equivalente a valer em um nível certo em um nível alfa menor do que eta então vale a reflexão para o nosso modelo L de eta como vale a reflexão ao valer a reflexão a gente consegue provar que vale a compreensão irrestrita e portanto o L de eta é o modelo minimal de Kelly Morse certo existem provas de que tem algumas condições primeiro sobre o V ele tem que ser o mega standard tem que valer a axioma da escolha talvez eu não acho acho que não precisa da axioma da escolha mas tem que ser o mega standard o mega standard significa basicamente que o V é tal que o ômega da teoria é igual ao ômega da metateoria ou seja o ômega ele corresponde metateoreticamente aos números naturais certo existe uma correlação entre os dois mas basta isso ele pode ser não standard em qualquer outro sentido então esse modelo esse L de eta vai ser um modelo minimal contendo esse V certo um modelo minimal de MK contendo esse V isso é bem legal né porque existem provas de que existe modelo minimal de MK porém essas provas não são construtivas né aqui seria digamos uma prova direta eu estou exibindo o modo de construir explicitamente desse modelo certo então nesse caso você vai tomar uma classe para provar isso é relativamente simples você precisa provar que vale a compreensão é irrestrita o que que vai acontecer você precisa então suponha que existe uma classe definível em A que não está em M né no seu modelo então pela reflexão tem um nível que reflete a definição de A e portanto quer dizer a reflete tem um nível que consegue definir exatamente o que significa pertencer em A ora isso significa que o próximo nível vai conter A portanto uma contradição o modelo incluiria o A né isso significa que todas as classes em todas as classes definidas estão em A definíveis estão em A ou estão no modelo portanto é um modelo de MK certo e você pode usar também a reflexão para você pode usar a reflexão para estabelecer os modelos de pedindo gente acho que começou a chover talvez esteja fazendo muito barulho para vocês tá tá normal aqui tudo bem tudo bem Alô tá tudo bem pode continuar ah tá não eu fechei a janela aqui estava fazendo barulho mas não sei se estava atrapalhando mas tudo beleza como corolário a gente vai ter então também eu coloquei o NBG aqui mas podia ser o Zé fininha também não faria diferença você vai ter para todas essas teorias você vai ter um nível mínimo ou seja para as inclusões parciais você vai ter um nível mínimo onde aquele nível satisfaz a teoria e a ideia basicamente é que você consegue como a gente já comentou você consegue expressar o predicado parcial de verdade certo você consegue expressar o predicado de valer fórmula sigma N então você pode expressar a validade é expressível a validade da compreensão N certo tem uma única forma então você faz a reflexão e você vai conseguir um modelo menor do que ETA que você tem alguma alfa menor do que o ETA que é o primeiro ordinal não computável e esse cara vai ser modelo da compreensão parcial da compreensão para fórmula sigma N beleza outra alternativa que a gente pode fazer para essa construção é o seguinte ao invés de fazer o fechamento para todas as fórmulas eu faço o fechamento só que eu faço o fechamento só para todas as fórmulas até sigma N ou seja na hora de você definir agora eu coloquei um sinal de N aqui então eu estou fazendo o fechamento para todos os subconjuntos do V né e eu estou pegando apenas fórmulas que são sigma N certo ou menores né isso é equivalente toda fórmula menor é toda fórmula sigma 3 é uma fórmula sigma 5 né só para ficar claro que isso aqui não é restrito e aqui eu faço também uma pequena uma pequena alteração que é eu incluo o ordinal na minha construção algum tipo ordinal que eu posso pegar o mínimo o menor deles e tal porque sempre você vai ter acesso a alguma forma de axioma da escolha você consegue pegar o menor representação do tipo ordinal de um dado ordinal alfa por exemplo e aqui eu incluo o nível o ordinal para garantir que a gente chega até o eta né porque ao fazer o fechamento por forma sigma N eu poderia poderia ser o caso que o primeiro ordinal computável não computável não fosse exatamente o eta então aqui a gente vai incluir os ordinais só para garantir que essa nova construção também vai até o primeiro ordinal não computável eta certo e não só isso né isso aqui poderia ser usado para continuar a construção até o cardinal sucessor né do nosso cardinal capa certo beleza primeiro porque ela vai até o cardinal eta isso vai nos dar que essa construção limitada pelas fórmulas sigma N também ela é reflexiva né ela também reflete as fórmulas e portanto a gente tem como corolária da mesma forma que anteriormente que vale as fórmulas sigma N né opa mas aqui tá errado aqui não é alfa aqui é eta desculpa aqui é eta beleza então você faz isso pro eta então você vai ter também essa essa coisa e aqui é um ponto também chave que é mostrar que esses dois modelos eles são se você pegar né o L eta certo só que aqui fechando somente para a fórmula sigma N e aqui fechando para todas as fórmulas esses caras não são isomófos certo então a prova disso é um pouco complicada eu vou só comentar brevemente mas ela tem a ver com a nossa capacidade de de expressar de continuar essa subida quando você passa dos ordinais cabos e você tem que usar os tipos ordinais né e a ideia é você tentar refletir duas propriedades né você vai refletir a propriedade você vai usar refletir a propriedade de valer a compreensão para um A muito maior do que o N e de que toda classe pode ser representada como toda classe pode ser representada como árvores de fórmulas com complexidade N ao fazer essa reflexão o que que acontece a gente sabe que se os modelos fossem isomórfos a propriedade P valeria certo então pela reflexão vai ter um nível onde ela vale a partir disso como eu forcei que vale a compreensão para níveis muito altos certo digamos digamos que o N é 8 e o A é 1000 certo isso significa que eu estou em um nível onde existem classes muito complexas certo classes que a complexidade é 1000 tudo bem então essa tensão entre essas duas coisas vai gerar uma contradição e a ideia é mostrar que você consegue representar todos os caras e ir baixando o nível das complexidades até você mostrar que todos os predicados de verdade parciais estão no L alfa essa ideia você tira uma contradição daí tá bom com esses resultados o que falta agora é só fazer algo similar com o que a gente fez com a NBG que seria pega uma classe definível certo uma classe definível e adiciona no seu modelo e repete a construção ou seja fazer a construção relativa a construção relativa onde a gente onde a gente inclui uma classe ou classes no nível inicial como está escrito aqui seria a construção relativa então se a gente toma uma classe definível num L alfa qualquer então a gente consegue fazer um processo similar àquela definição que a gente faz por causa do NBG a gente vai conseguir que o L alfa vinculado a A é definível em L alfa e isso de forma também similar ao que acontece com o NBG só que mais complicado isso vai dar a bi-interpretação então esses dois modelos aqui eles são bi-interpretáveis qualquer que seja o A caso o A seja definível em L alfa então é é isso beleza só que aí que vem a questão se você tem um alfa para um alfa qualquer aquilo vai valer mas se você chegar até o ETA você já não vai ter disponível uma classe A definível justamente porque definível e não inclusa né isso é definível e não inclusa para você ter modelos não isomorfos isso faz com que quando eu chego no ETA essa bi-interpretação já não pode acontecer isso corresponde ao resultado do ENAIAT de que MK é realmente tight mas o mesmo não vai acontecer para compreensão N e essa é a última coisa que a gente vai ver que é o seguinte a gente pode estabelecer então a construção relativa também para a nossa hierarquia limitada que é o LPN N né e como os modelos não são isomorfos certo esses modelos aqui não são isomorfos então vai existir uma classe A que não está inclusa no meu nível certo e aí portanto a gente prova que esses dois modelos certo ou seja o LBN até o ETA e o LBN até o ETA com a inclusão do A eles vão ser interpretáveis ambos vão ser modelos de NBG mais a compreensão N e isso significa que toda essa classe de teorias até NK possui modelos interpretáveis não isomorfos certo ou seja MK é minimalmente tight com respeito à inclusão de classes de complexidade certo ainda teria mais espaço para para ver outros tipos de teoria por isso que eu estou escrevendo que não é tipo totalmente minimalmente tight não estou falando isso né isso seria um resultado um pouco mais forte mas eu acho que esse resultado já é suficiente para uma caracterização do sistema que ela imorce né então só completando com os comentários finais as teorias as teorias tight as teorias apertadas elas são categóricas o suficiente né essa que é mais ou menos a ideia onde os seus modelos expressam uma única ontologia né cada modelo expressa unicamente uma forma de ser um modelo daquela teoria né e a gente tem também que ZF PA e que ela imorce são todas tight né todas com boas indicações de que elas são minimalmente tight e portanto a ideia de ser minimalmente tight pode ser usada como uma forma de caracterização dessas teorias e por fim eu acredito essa é uma crença pessoal que eu acho que pode ser sustentada mas ainda precisa de desenvolvimento e que isso explicaria o desenvolvimento histórico desses assuntos né dessas teorias serem tão especiais e de um certo modo imutadas né elas não foram alteradas de um certo modo né permanecem rígidas do mesmo jeito que apareceram onde nenhum axioma é adicionado de modo aceito de modo amplo né então é isso obrigados os artigos que os artigos vocês podem encontrar na minha página do do ResearchGate em breve depois de uma revisão eu vou colocar também os slides lá e vocês podem ter acesso tá obrigado e é isso muito obrigado Alfredo pela apresentação pela participação na nossa semana quem tem alguma pergunta comentário por favor Hugo é o escreveu aqui você poderia comentar rapidamente sobre o minimal tight em PA em PA é a bom isso é uma coisa que eu comentei com o Hugo né o Hugo é o meu supervisor de pós-doutorado então a gente tem conversado sobre sobre esses assuntos e uma das coisas que a gente conversou nesses dias é que é bem possível né isso é uma coisa que eu tenho eu já tenho pensado é de que essa técnica ela pode ser usada essa técnica pode ser usada para provar que PA é minimal mid-tight eu ainda tenho que vincular ainda tenho que fazer porque um dos problemas maiores de provar provar que ZF é minimal mid-tight é que você tem dois axiomas esquemas separados né então por exemplo você vai fazer você vai retirar quais axiomas você vai retirar você pode tirar no caso eu com rentes a gente provou que se você tirar o replacement né se você tirar a substituição ele deixa de ser tight certo mas o ponto é provar que tirando parcialmente o replacement ela ainda vai ser tight mas você ainda tem os axiomas da separação todos lá então você tem um axioma esquema que torna tudo mais difícil ainda lá dentro né só que no caso de PA a coisa poderia ficar mais simples por quê? porque como você está falando PA é bem interpretável com ZF finita ou seja ZF onde todos os conjuntos são hereditariamente finitos né a a substituição ou o replacement a substituição e o axioma da separação se torna equivalentes então você passa a ter um axioma esquema só certo? que é mais ou menos o que a gente tem nesse caso entre a teoria dos conjuntos até chegar a MK que é você entre as duas você só tem que se preocupar com a inclusão de um axioma esquema certo? isso torna todas as coisas mais fáceis então eu eu tenho conversa com o Google eu acho que vai eu acho que funciona essa técnica que a gente aplicou para 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 Kelo e Morsi eu acho que vai funcionar para PA também para provar que PA é mínima unidade ótimo mais alguma pergunta ou comentário se quiserem podem ligar o microfone a câmera também bom ninguém se manifestou mas muito obrigado Alfredo na outra semana temática você já tinha apresentado a parte inicial desse trabalho percebe já uma grande evolução parabéns muito obrigado cara pela pergunta obrigado por todo mundo eu sei que pode ter sido a do Peter foi mais 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 inclusiva eu me desculpo eu peço desculpas por isso mas foi mais paulera um pouco essa apresentação mas foi exatamente como o Darlan conversou na verdade ele ficou sabendo que eu estava fazendo estava chegando nesses resultados e ele me convidou para apresentar esses resultados então não foi é não eu que inclusive se você quiser deixar aqui onde é que está o seu o mini curso que você deu sobre interpretações foi um mini curso também e se você quiser deixar aqui tá eu vou eu vou colocar né tipo para quem quiser aprender um pouco sobre sobre interpretações em teoria dos conjuntos eu dei um curso na na USP sobre 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 esse assunto né são seis aulas tem todo material tem os cadernos e foi tudo online vocês puderem vocês podem conferir vou colocar vou mandar o link aqui ó para quem quiser aprender um pouco sobre o assunto tá aqui certo esse é o link vocês devem que podem ter recebidos o Darlan acompanhou quando pôde né isso mas eu terminei de ver os vídeos terminou ah legal tem um aluno meu também que assistiu os vídeos também é então tem um aluno da UFBA que acompanhou o curso é isso é isso ah legal é é isso obrigado pelo convite é é isso valeu obrigado mais uma vez Alfredo ano que vem de novo pode ficar tranquilo vou fazer o convite de novo seja quem esteja na organização da semana temática tá bom valeu mais uma vez então é por hoje a semana temática fica com essa apresentação do Alfredo na amanhã teremos deixa eu aqui só apresentar colocar aqui teremos a apresentação da Elaine Elaine Pimentel que é professora da Universidade Federal do Grande do Norte né e é uma das embaixadoras do Dia Mundial de Lógica de 2021 em seguida do professor Samuel que é o professor da casa então encerra a nossa semana temática com o professor Samuel é isso aí então nos vemos amanhã boa tarde a todos obrigado pela presença valeu obrigado tchau tchau obrigado tchau